Mas assim, o que eu acho que essa queda de rendimento está mostrando é que vai ser muito difícil pegar o Botafogo. Porque assim, ele tem margem para cair. Ele tem margem para não ter mais o rendimento que ele teve no primeiro turno e mesmo assim ter um campeonato confortável. Está pontuando, mesmo jogando mal, o Botafogo em casa ele é imbatível, ninguém vence. Todo mundo que foi tentar parar o Botafogo do Newton Santos dançou, perdeu. E fora de casa ele tem somado pontos importantes, ele está construindo exatamente essa gordura. Ele pode perder rendimento, ele pode perder duas, três partidas que ainda assim ele vai ter uma zona de conforto segura para poder trabalhar. Hoje você vê, esses times que estão a 13 pontos do Botafogo, eles precisam de cinco rodadas para passar o líder. Contando que o Botafogo perca todas. Cinco rodadas. Cinco rodadas perfeitas. Você começa a ver como é difícil o Botafogo perder hoje a liderança. Cinco rodadas. Então teríamos aí, saltando para frente, vigésima terceira. Faltariam 15 rodadas. Se tudo desse certo para quem está concorrendo ali, né? Mas fazendo uma visão no que o Rizek trouxe das três últimas rodadas, de nove pontos ele fez cinco. Fez cinco. É uma margem, já era uma margem para os concorrentes já buscarem. E ninguém buscou, a diferença aumentou. Exatamente. A diferença aumentou. Até porque os concorrentes direto ali, com exceção do Bragantino, também estão em briga direto em outra competição. Sim. Importante. Sul-americano. E o Bragantino é um concorrente recém-chegado, né, Grafa? Isso, recém-chegado. Não estava nesse cenário. Então para o Botafogo tem essa vantagem ainda de só jogar o Campeonato Brasileiro. Então isso daí tem uma... Eu fiz alguns jogos... Na Sul-Americana. Na Sul-Americana, desculpa. Eu fiz alguns jogos do Botafogo esse ano contra Grêmio, Atlético e assisti contra Curitiba. Em todos os jogos, esses jogos, o Botafogo não teve 90 minutos de regularidade dentro de campo. Ele oscila um pouco. Ele sofre muito no jogo. Contra o Grêmio, ele sofreu muito. Muito. O PR foi decisivo. Ontem, o Cruzeiro, o PR foi decisivo. Agora, vendo os melhores momentos, nós estávamos na transmissão do Flamengo. O Curitiba, em determinado momento no jogo aqui no Rio... Chegou a virar o jogo, inclusive. Fez o gol da virada e depois sentiu quando o gol foi anulado. Ou seja, o Botafogo, ele não tem, assim, aquela 90 minutos bem. Ele tem momentos dentro do jogo que ele parece que ele, ó, ó, 15 minutos para acabar o jogo. Vamos definir? Aí os caras vão, jogam 15 minutos, marcam dois, três gols e isso não está acontecendo mais. Nos últimos jogos não vem acontecendo, o que é normal dentro do Campeonato Brasileiro. De regularidade, essa equipe cai de produção. Mas os concorrentes não estão conseguindo diminuir esse número de pontos.